Elon Musk passa a ser investigado no Brasil. Caso ele esteja condenado aqui no país, o processo, depois o trânsito em julgado, terá de ser enviado ao Departamento de Justiça nos Estados Unidos. Não enviaram até hoje a citação do Paulo Figueiredo. Para avaliação, por meio de cooperação da Polícia Federal com o FBI, podem ocorrer buscas em solo americano. Esse cara fumou orégano estragado. O Alan dos Santos, toda hora que chega lá o pedido de extradição dele, os americanos se reúnem com muita elegância e paciência com a turma do Flávio Dino e companhia e falam assim, tá, mas e o crime? Ele diz, não, olha aqui, olha aqui, o ataque, dá uma de globo, né? Ataque as instituições, mas e o crime? Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Gente, o Brasil está pegando fogo. Os canhotos estão desesperados. Eles estão desesperados fazendo publicação em cima de publicação, falando que o cara é usuário daquilo, usuário daquilo, usuário disso, inventando um monte de coisa, falando que vai ter busca na casa do Elon Musk. Gente, a esquerda aqui no Brasil está criando a narrativa para que o cara lá não perca a popularidade depois que ele derrubar o negócio aí, né? O X. Provavelmente ele vai derrubar. E eles estão criando narrativa em cima de narrativa. Mas não vai dar certo. O tiro vai sair pela culatra. Vai ser um tiro no pé. O negócio vai ficar feio para o homem, gente. Não tem para onde correr. Aí ele vai dobrar a aposta depois em outra coisa e vai dobrar em outra coisa até chegar o momento em que os próprios amiguinhos vão virar inimigo. É assim que aconteceu todas as vezes. Na história, é assim. A história vai dizer o que acontece no final dessa nossa história. Quero deixar os créditos ao canal 4x4. Deixe o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Vamos ver a entrevista com o Marcelo Van Raten, com algumas denúncias, com algumas notícias, algumas informações bem importantes. Rodrigo Pacheco continua lá, olhando o pôr do sol nada faz. Mas de forma geral, sei que o senhor teve uma série de reuniões nos últimos dias a respeito disso tudo, dos arquivos do Twitter, de todos os desmandos, arbítrios, ilegalidades, abusos. De que maneira o senhor enxerga o Congresso, neste momento, de que maneira o Congresso pode ajudar o Brasil a manter as liberdades? Deputado, obrigado pela participação. Boa noite. Imagina, boa noite. Boa noite, Lacombe, Constantino, Ana, Ricardo Gomes, Hélio. Para começar, eu não deveria nem estar aqui, na cidade de São Paulo, nessa noite. Eu estaria, na verdade, embarcando nesse exato momento num voo que me levaria à Europa e depois, na verdade, a Bruxelas, era com escala, então, desceria primeiro em Londres para depois ir a Bruxelas, para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, lá no Parlamento Europeu. Eu participaria de uma comitiva de deputados federais, que está indo, de qualquer maneira, mas nos dividimos. Eu acabei ficando no Brasil, porque no momento em que Michael Schellenberger, que está aqui também, nesse mesmo hotel em que estou hospedado, em São Paulo, mas nesse momento ele está dando entrevista para outro MEI, e assim terminar, ele participa aqui também. Quando Michael Schellenberger disse ontem à noite, na presença, inclusive, do Hélio Beltrão e do Ricardo Gomes em Porto Alegre, que ficaria no Brasil, que não pegaria o voo dele para os Estados Unidos, que saía hoje de manhã, olha só, para voltar para o seu país. Uma vez que a situação tomou essa proporção aqui, não havia como eu não acompanhá-lo. E por isso mesmo, estou aqui agora em São Paulo, amanhã passaremos o dia também, dando entrevistas, e na terça-feira estarei com Michael Schellenberger, em Brasília. Já tratamos com a líder da minoria, Bia Kicis, ela sim está indo a Bruxelas, mas fizemos reunião online ontem, e com o líder da oposição, Felipe Barros, para, na terça-feira, fazermos uma coletiva de imprensa, junto com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, para levar a situação dos Twitter Files, também a conhecimento de toda a política em Brasília, aqueles que não quiseram ver até o momento, porque só não querendo, para saber o que está acontecendo, não querendo saber o que está acontecendo, para não saber, vão saber por meio dessa coletiva de imprensa, e claro, vamos focar muito nas duas questões, que são urgentes, já passa muito da hora, que é o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado, e a abertura da CPI do abuso de autoridade, na Câmara dos Deputados. Então, a semana promete, e felizmente nós estamos vendo o Elon Musk dar vários tiros nos pés de uma vez só, com essa decisão mais uma vez absurda, esdrúxula, português, então nem se fala macarrônico, uma coisa horrorosa, e como eu tuitei, ele passou ao mesmo tempo vergonha e recibo com o mundo, vergonha pela forma como está escrita a decisão, sem fundamentação, é importante lembrar isso, apesar de ser o mais básico de tudo, é o que falta para início de conversa, e passou recibo também, porque o Elon Musk já tinha antecipado, que o Twitter ou o X teria de fechar as portas no Brasil se viessem multas draconianas, e me parece que é exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse momento, ao dizer que para cada perfil que for desbloqueado, R$ 100 mil de multa diária serão aplicados, é um absurdo a toda prova. Ricardo Gomes, sua pergunta para o deputado Marcel Farraten. Marcel, estivemos juntos aqui com o Michael Schellenberger, e a minha pergunta para ti é sobre o impacto no Congresso Nacional, a gente estava falando aqui agora há pouco, que ao fim e ao cabo só o Senado tem o papel de fazer a diferença, e a minha pergunta são duas, a primeira é, você vê todo esse processo desencadear uma reação popular suficiente para pressionar o Senado, e o segundo é, pela tua impressão da tua conversa com os colegas, existe alguma chance de uma reação do Senado? Eu tenho sido pessimista com relação a isso, mas queria ouvir de ti, que está mais por dentro. Como eu sempre digo em entrevistas em domingos, ou em segundas-feiras, a sensação de fato a gente só tem quando chega em Brasília, quando conversa com os colegas, mas pelo que nós já percebemos de mobilização, em grupos de WhatsApp, não só vai haver uma reação no sentido de oposição, estar organizado de uma forma muito coesa, e não é só esse caso, nós temos vários outros casos, Ricardo, como a questão da própria Petrobras, tem tantos temas aí agora, ao mesmo tempo, que estão mobilizando a oposição, mas esse aqui se torna agora, mais uma vez, prioritário para a discussão da oposição. Inclusive porque nós estamos vendo, por meio da articulação do Partido Comunista do Brasil, aí o Orlando Silva já anunciando as redes sociais, e também o Paulo Pimenta, deputado PT, Gleisi Hoffman, todos de uma forma orquestrada, tweetando e se manifestando a favor do PL, da censura, que eles insistem em chamar de PL das fake news. Então haverá sim ação e reação, vai ter movimentação dos dois lados, e essa semana certamente Brasília viverá tempos bem atípicos, em termos de defesa de liberdade de expressão, versus defesa da censura. E eu acho fundamental que isso aconteça, porque já passava da hora. Ricardo, é muito bom ter estado contigo ontem, aliás, e revelo agora, aqui nessa conversa do 4x4, certamente o que nós vivemos nesses últimos dias em Porto Alegre foi absolutamente histórico. É importante dizer que o Michael Schellenberger não veio para cá para tratar do Twitter Files, ele veio para palestrar no Fórum da Liberdade. Foi uma coincidência o que aconteceu, e é a permanência dele no Brasil, que, aliás, agora acaba de sentar aqui do meu lado, foi algo que não estava previsto. Michael? Oi, oi, gente. Tudo bom? Michael, seja bem-vindo aqui ao programa 4x4. Não, não tem problema nenhum já com... A esta hora, normalmente paramos ali por volta de 15 para as 10, esticamos o programa esperando a sua chegada, e com 53 mil telas acompanhando o programa simultaneamente. Michael, parabéns pelo trabalho, estamos aqui repercutindo tudo o que você começou e pensando no que isso pode dar. Você tinha ideia do problema, do tamanho do problema que o Brasil enfrenta? Não, eu queria dizer que eu sinto muito triste, porque eu amo o Brasil, eu morei aqui, e quando eu estive aqui faz 30 anos, eu era da esquerda, muito da esquerda, e a esquerda era o momento de combatir o medo. E a frase famosa era, sem medo de ser feliz, eles queriam que as pessoas sentem menos medo. E agora a esquerda está tentando de dar muito medo, eu acho, e está uma coisa totalmente diferente. Outra coisa é que eu fiz entrevista com o Lula, faz exatamente 30 anos, em seu escritório em São Paulo, e ele me disse que ele não queria criar uma sociedade fechada como Cuba. Ele foi muito claro sobre isso. Mas agora, se o governo fecha X e deixa os brasileiros utilizar o VPN, como eles têm que usar em China ou Irã, é o totalmente contrário, é a sociedade totalitária. E hoje, o dia 7 de abril de 2024, eu acho que hoje é o dia do início da ditadura. As pessoas podem desconcordar com isso. Talvez o início era antes, ou não sei, mas eu acho que com essa ordem e a possibilidade de fechar X aos brasileiros, é um momento, é um momento histórico, e eu sinto muito triste, e me dá muito medo, não para mim, mas para meus amigos brasileiros. Hélio Beltrão, sua pergunta. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, Michael, e um prazer novamente estar com você, pessoal, só para esclarecer, vocês todos são autores da LVM Editor, inclusive o Michael, que tem o livro Apocalypse Never, que eu tive o prazer de publicar, como todos vocês também, agradeço por serem autores da LVM Editora. Eu gostaria de pensar sobre próximos passos, Michael, porque eu me lembro que o motto, o lema do Google, por exemplo, era Don't Be Evil, eu acho que hoje é Do The Right Thing, alguma coisa como isso, ou seja, não faça o mal, faça a coisa certa. E a situação de empresas que são americanas, onde opiniões nunca podem ser crimes, ainda que sejam hiperbólicas, sejam metade inverídicas, não são crime nunca nos Estados Unidos. A posição de empresas como essas, que recebem ordens para servirem como carrascos de pessoas que apenas emitiram opiniões, opiniões que a gente não gosta, que a gente abomina, mas que a gente entende que numa democracia as pessoas têm o direito de ter. A minha pergunta é, o Google, a meta, Facebook, Instagram, não deveriam ter, eu não estou sugerindo isso, porque isso é contra o nosso interesse como brasileiro, mas na cabeça dos gestores dessas empresas, eles não devem estar olhando para o Musk e falando, olha, ele teve princípios, ele não está pensando apenas em retornos financeiros. Será que essas empresas também não deveriam tomar atitude sim? Desculpa, não ouvi a última parte da pergunta. Pode repetir, Eli? Sim, sim, estou repetindo. Você acha que outras empresas, outras redes sociais, Google, Facebook, Meta, Instagram, deveriam considerar tomar atitudes por princípios também e não servirem puramente como tomadores de ordem e serem carrascos de brasileiros que apenas emitem opiniões e são punidos de platform? O que você acha sobre esse tema? Não, eu concordo com você. Eu acho, primeiro, eu sinto vergonha que essas empresas poderosas, tecnológicas, eles deram a informação privada ao governo brasileiro. Essa é uma revelação nos arquivos de Twitter Brasil. Até o Uber, informações sobre as viagens que as pessoas tinham, eles deram para o governo. Até o pessoal do Twitter, eles estavam reclamando que as outras empresas tecnológicas estavam fazendo o que o governo queria. Uma coisa totalmente choqueada, que não era um processo normal, eles só deram a informação privada. Também, o governo estava pedindo informação muito privada, as mensagens direitas de Twitter, de X, pedindo isso, pedindo para o Twitter revelar às pessoas os números telefônicos, os dados privados. Uma coisa incrível. Então, é importante entender que o pessoal de Twitter que trabalhava lá antes de Elon Musk, eles eram muito mais bravos que as pessoas nas outras empresas. Mas agora, Elon Musk é a única pessoa que está comportando de uma maneira brava, porque os outros, eles são covardes. Eu sinto muito raiva com os americanos, eles são muito... Eu acho covardes. É uma coisa que dizer, eles só importam o lucro deles, eles não têm... Eles não têm coração, eles não têm coragem, eles não cuidam nos direitos humanos, a expressão de liberdade. Somente o Elon Musk. Então, é uma coisa... Eu admiro o Elon por isso, mas a outra vez... Mas eu também sinto raiva que a gente depende de uma pessoa só. A gente não deve depender de uma pessoa, de um bilionário. a gente deve ter juízes, governos, leis que nos protejam. A gente não tem. Então, a gente está nessa situação tão precária com nossas liberdades e nossa democracia. Ana. Michael, mais uma vez, que bom encontrar você aqui com a gente e mais uma vez tenho que te agradecer em nome do povo brasileiro. Nos encontramos em junho em Londres e contei mais ou menos para você o que acontecia no Brasil. E você agora abrindo os Twitter... Pessoal, uma coisa eu tenho certeza, pessoal, certeza absoluta. O desespero da imprensa mostra o desespero dos caras lá. Eles estão desesperados. Não vão falar, não vão mostrar, mas é só olhar. Basta olhar para a imprensa que a gente vê o desespero deles. Porque... Olha aqui, toma aqui, vou injetar mais aqui. Dá um jeito aí, fala aí alguma coisa aí, fala aí, porque o negócio está feio agora. Mais ou menos nessa pegada aí estão muito desesperados. Eles estão assustadíssimos com essa atitude do Elon Musk de falar que vai liberar todo o material. Então, alguma coisa vai acontecer. O legislativo pode estar caladinho, só esperando alguma coisa acontecer para tomar alguma atitude. Isso aí vai sair rasgando em todo canto dessa terra, porque o Brasil é um país gigantesco. o Brasil até pouco tempo atrás era um país livre, com liberdade de expressão. Hoje já está nítido que ninguém tem mais isso. E vai dar ruim. No final vai dar ruim. Vai dar ruim, gente, para o Brasil e para quem está fazendo essas atrocidades. Porque não vai ficar só nisso. Não vai ficar só nessa, gente. Não vai. Vai ter que tirar mais. Ele vai ter que tirar mais. Vai ter que dobrar a aposta de novo. Essa aposta é muito alta. Essa aposta é muito alta. Se ele tiver que dobrar ela de novo, vai custar caro. Vai custar muito caro. E vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Jornalista militante de esquerda Daniela Lima diz que intromissão de Elon Musk em assuntos internos do Brasil é ridícula. Está intrometendo, né? Está vendo medo? Está vendo medo? A imprensa com medo. A imprensa está tremendo de medo. Ele não está intrometendo. Ele só falou que ele não vai aceitar que a plataforma dele é livre. Ele não vai ficar obedecendo ordens que ele acha que não devem ser obedecido. Se ele tem que obedecer esse tipo de ordem então é que ele saia do país. Ele vai tirar a plataforma dele do país. E antes de tirar a plataforma ele vai jogar no ventilador tudo que ele tem lá de provas. E essas provas que está deixando os canhotos sem dormir. Eles estão perdendo sono gente. Eles estão com muito medo. Eu acho que eles nem sabem. É tanta coisa que eles ficam assim cara será que tem muita coisa lá? Será que tem muito absurdo lá? Porque é tanta coisa a gente fez tanta coisa que a gente não sabe direito o que que tem lá o que que ele tem lá que pode comprometer pode despertar alguma coisa no Brasil. Isso pode despertar. Muita gente mudou de opinião. Tem muita gente mudando de opinião. Muita gente mudou. Tem muita gente mudando. Isso vai fazer muita gente mudar mais ainda de opinião. Eu conheço alguns esquerdas que mudaram de opinião que se sentiam mais. Só que não adianta. Comigo aqui eu esprego assim. Ai Zoelle não você fez nem vem com desculpinha nem vem mas ele era utrocida utrocida matrocida inocida enquecida nem vem com esse papinho pra cima de mim. Só joga o L aqui na cara. Toma. Toma aí. Toma o seu aí. Toma aí. O brasileiro não está conseguindo comprar carro. O brasileiro não está conseguindo comprar comida. O brasileiro não está conseguindo comprar nada. Porque ele desestimula a economia propositalmente. Não é porque ele é sem querer. é propositalmente desestimula a economia. As pessoas param de comprar, tiram o seu dinheiro do Brasil e ficam aguardando o que vai acontecer. E nisso todo mundo faz isso. O que acontece com a economia? Ninguém está comprando, ninguém está vendendo. Derrete. ganha. E aí o final de tudo a gente vai ver. O final certo seria daqui quando voltar a época de apertar o botãozinho. Pela lógica, ele já está com a popularidade ridiculamente baixa, é não ganhar. Pela lógica, mas a gente sabe como que funcionam as coisas. Teve um evento dele na Bahia, parece, um lugar onde ele é gigantesco. Foi ninguém. Não foi ninguém. Prepararam barricadas e entre outras coisas lá, para que as pessoas pudessem ir lá ver ele, para que ele não fosse aquele alvoroço, aquela multidão. Deve ter tido aqueles carrinhos passando na rua, ó, tal fulano vai estar, para garantir que o povo visse lá, vai estar aqui hoje o tal fulano, o barbudinho. Não foi ninguém. Cadê esse povo?